Olá pessoal, essa é a sua dose diária de Quebra Nóis. Esse menino entrou na esteira de bagagem no aeroporto em Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Apesar do susto, os funcionários perceberam e interromperam a aventura antes que algo pudesse acontecer. Esse avô construiu uma mini montanha russa para o seu neto no jardim de sua casa, nos Estados Unidos, para entretê-lo durante o isolamento provocado pela pandemia em 2020. Nesse vídeo, vemos a facilidade de acender uma lâmpada de LED em comparação com as lâmpadas incandescente e fluorescente. As auroras são fenômenos naturais que envolvem o campo magnético e a atmosfera e ocorrem em diversos planetas. O telescópio Hubble da NASA captou o fenômeno em Júpiter, com intensidade e brilho mais de mil vezes maior do que temos na Terra. Aqui vemos os países que tiveram os maiores gastos militares ao longo dos anos. Podemos ver também o impacto que a Segunda Guerra teve sobre os orçamentos militares. Esse apicultor precisava de abelhas-rainhas para introduzir nas colmeias e o seu pedido foi entregue pelo correio. Essa pessoa encontrou um filhote de preguiça caído e o devolveu para a mãe. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possam ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve. Então até amanhã.